Olá, Trendlines! Olha aí, Jean aqui. Hoje, cumprindo aquela promessa, terminamos o mês de março e vou detalhar mais a estratégia do CryptoBet, a estratégia que nós estamos trabalhando com o trading esportivo. Algumas pessoas falaram, Jean, parou de ficar fazendo trade de criptoativos? Não, não parei. Continuo fazendo trade de Bitcoin, grupo e movimento continua da mesma forma. Inclusive, tem aqui áreas de membros que nós estamos atualizando sempre a parte de cripto. Hoje, neste vídeo, eu vou mostrar os detalhes do CryptoBet, que nós trabalhamos em março, eu já trabalho particularmente há muito tempo e a gente ampliou agora no mundo de cripto. Então, logo após a vinheta, vem os estudos. Bons estudos! E aqui hoje é o CryptoBet. O que é o CryptoBet? Eu vou aqui, para quem não entende de cripto de aposta esportiva, mostrar o seguinte, cada local de aposta normalmente tem bônus de boas-vindas e nós trabalhamos os bônus de boas-vindas. E aí, quem já é acostumado com aposta esportiva, vai falar, Ah, mas a banca pode limitar, mas tem a dificuldade de saque. Sim, compreendo que tem várias dificuldades. Só que nós já conseguimos resolver muita coisa. Nós financiamos várias contas para as pessoas abrirem na Betano, na Betisul, na Bet365, uma lista de bancas. E aí, como é que funciona? Eu tenho dois tipos de player. O player que vai chegar e vai abrir uma conta financiada, então ele vai ganhar para abrir a conta. A gente vai depositar dinheiro para ele, vai mandar o dinheiro para a conta dele, ele vai abrir a conta, vai ganhar o bônus e vai participar do projeto. Então, ele não paga nada, tudo grátis. Ele é, literalmente, ele vai ganhar para fazer a aposta. E tem investidores. E aí, o investidor, ele coloca o capital que ajuda a financiar a conta de novos players. Então, isso é um resumo bem básico mesmo do que nós trabalhamos. E eu vou explicar por quê. Eu entro aqui no Abetano da Vida e vou na página principal dela e vou ver o que tem aqui. Tu vai ter várias possibilidades de trading, de aposta. E aí, se você não quer ficar especulando, se você é a Panther, nem importa. Você vai chegar aqui e vai escolher em que local vai apostar e beleza. Só que ocorre o seguinte. Eu estou aqui olhando para Manchester United e Brentford. Eu posso olhar para Manchester United e Everton. Manchester United paga R$1,50. Empate R$4,35. Everton R$6,50. Então, eu venho aqui. R$1,50. R$4,35. R$6,50. Confirmando. R$1,50. R$4,35. R$6,50. Não importa o que ocorra. Eu tenho só apostar cobrindo todas as variáveis. Tenho aqui 4,8% de prejuízo. Segundo problema. Se eu marcar para apostar R$1,000. Não importa se é R$1,000, R$1,000, o que for. Eu vou apostar aqui quebrado. Então, isso também é problema. O local lá na bolsa de aposta vai identificar e tende a te limitar, bloquear, de repente até banir. Por quê? Porque quando você abre o bônus, você não pode ficar jogando uma aposta contra a outra. O que é que a gente faz? Primeira regra. Nunca apostar quebrado. Então, aposta inteiro. Aposta aqui o número inteiro. E aí você já tem uma nova mudança. Só que agora, legal, mais bonitinho, o número inteiro. Isso vai evitar de você ser limitado? Não. Isso vai te dar dinheiro? Não. E aí, onde é que vai entrar o nosso bônus? Quando eu chego numa beta ano da vida, ganhei o bônus, eu chego agora aqui e no empate, eu apostaria o bônus. Então, uma vez eu apostado o bônus, se eu depositei R$200,00, ganhei R$200,00 de bônus, aqui eu aposto com o bônus. Aí você fala, ah, Gia, mas poxa, com R$200,00 você não cobre tudo. Por isso que nós temos várias pessoas ganhando bônus ao mesmo tempo em várias páginas diferentes. Imagina que você entrou agora no CryptoBet. Você entrou agora, a primeira banca vai lá na Betisul. E aí o que acontece? Cada banca tem regra. Olha aqui, Betisul. Vai na promoção de boa vinda do site, clica em usar cupom, faça o primeiro depósito. Betisul vai variar de R$200,00 a R$300,00. Vai lá, ganhou, depositou R$200,00 e ganha 100% de bônus na hora. Colocou, já ganhou o bônus. O que é que vai acontecer? É cupom boas-vindas 2023. R$200,00 depositado, R$200,00 de bônus. Esse bônus você vai jogar junto com o nosso time e vai evoluindo. Rollover, o que é rollover? É o volume de aposta. Então você tem que jogar sete vezes o valor do bônus, com mais o depósito e uma odd de no mínimo R$1,50,00. Se você botou R$200,00, ganhou R$200,00, dá R$400,00. Multiplicado por sete, R$2.800,00. Então você tem que jogar no mínimo um volume de R$2.800,00 numa odd de R$1,5,00. Feito isso, aí você pode sacar. Toda a estratégia é isso? Claro que não. Eu estou aqui olhando na visão do player que ele vai ganhar um capital para vir, literalmente, abrir a conta, depositar e fazer a aposta para a gente limpar o bônus. Importante. Não importa se você vai ganhar ou perder a aposta, porque nós temos um grupo e nós dividimos o lucro. Então você pode ter ganho em dólar, pode ter ganho em BRL, pode ter ganho em token, em DMX. Não importa. A gente divide o lucro entre os players. Então o player vai lá, colocou o dinheiro na BetSul, que nós financiamos ele. Ele vai ganhar um valor no final da banca. O que é o final da banca? É quando todo o capital que ele tiver na BetSul for perdido. Sim. Nós jogamos na BetSul com o objetivo de perder. Isso para a banca é bom, porque a banca vai ganhar dinheiro. Claro, se nós perdermos, nós fomos lá, perdemos R$200, mas ganhamos em outro local. Olha o que acontece. Imagina que aqui, eu ao invés de colocar R$200, de fato, tivesse usado o bônus. E o jogo tivesse resultado vitória do Manchester United. Então eu não teria menos R$30 no resultado final. Eu teria mais R$170. Por quê? Porque esses R$200 aqui são... É um capital fake. É um capital bônus. Então o investimento aqui não foi nada. Eu continuo com R$200 na conta. Se de repente, aqui na número 2, eu tivesse feito o investimento. Como eu não compostei R$200, eu perderia R$85 nesse cálculo. Com R$200 que eu não investi, eu teria R$115 de lucro. Detalhe. Para cada aposta dessa, eu tenho que ter uma linha com bônus. Então isso requer que eu tenha uma grande quantidade de bônus. sendo trabalhado. E é justamente por isso que nós montamos uma lista de casas de aposta. Centena Betano tem bônus. Bônus da Betano. R$300,00. Vem 100% de bônus. Bônus ativado automaticamente. Rollover. 5 vezes com aposta no mínimo R$165,00. Prazo, no mínimo 60 dias. Terminou Betano. Galera Bet. R$200,00 de depósito. R$100,00 de bônus. E aí você vai ter várias bancas que nós trabalhamos e montamos uma linha de estudo, uma linha de operações. Em cada banca dessa, você vai tendo o ganho. Um ponto importantíssimo. De repente, você imagina que ganhou R$200,00 numa banca de bônus. E lá no final, a gente vai ter R$200,00 líquido. Não. Não vai ter. A minha média é, no final, ficar entre 10% e 30% de lucro líquido. Então, se a Betano colocar R$200,00 de bônus, muito provavelmente, o teu ganho real, quando eu falo teu ganho, é o ganho do projeto de uma forma real, vai ficar entre R$20,00 e R$60,00. Tem um líquido real no final do movimento. E esse capital é dividido entre o player. Então, o player vai ter um valor estável que ele vai ganhar à medida que ele vai cumprindo as etapas. Imagina que cada etapa dessa aqui é um nível. Cada etapa dessa aqui é um nível. Você vai ao primeiro nível, Betisul, nível 2, Betano. Então, cada nível desse, você vai ganhando uma quantia em capital como recompensa por abrir a conta no seu nome. Isso daí já te dá uma renda passiva, tranquila, sem investir. Você literalmente vai ganhar para apostar. E por falar em ganhar, tem também o investidor. O investidor é aquela pessoa que chega e financia outras contas. Então, nós formamos um time de investidores, estamos financiando outras contas. Este tipo de financiamento, ele tem um ganho muito, muito bom. Hoje, o ganho médio, líquido, sem risco, fica em torno de 10% a 14% mês. 10% a 14% mês. Agora, eu já adianto, não é composto, ou seja, não adianta. Você não escala, você não coloca 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais. Por quê? Porque você vai ganhar de pouco a pouco em cada conta que for aberta. Então, para cada pessoa que entra, a gente vai ter aqui de 10% a 15% bancas. Cada banca paga bônus. Eu já trabalho com isso há vários anos. Eu já conheço que tem problemas em algum local para saque, demora para saque. Porém, como nós trabalhamos com um volume muito alto, mesmo que uma conta fique com capital lá demorando para sacar, a gente vai jogar para aquela banca perder e uma outra banca ganhar. Então, o grande problema quando você faz isso com capital menor é que é tipo assim, você pode de repente ter a BetSul R$ 500 e a Betano R$ 500. Você tem R$ 1.000. Aí, perdeu na Betano e o dinheiro foi todo para a BetSul. E agora, como é que você monta uma arbitragem? Como é que você monta uma Suribet? Não vai montar porque o dinheiro está todo em uma única banca. É só o erro mais complicado que tem no mercado. Como nós resolvemos, nós temos um fluxo constante de novos capitais entrando e não é obrigatoriamente dinheiro de fora. À medida que alguém fecha uma banca, é capital novo que entra do outro lado que vai retroalimentando o sistema. Só para ter a ideia, no mês de março começou por volta de R$ 40.000 e, obviamente, tanto com acerto, com bônus, como com resultado, a gente já conseguiu fechar o mês com mais de R$ 80.000 e iniciando abril agora batendo uma meta de R$ 100.000 já rodando. O que nos fez acelerar ainda mais o projeto foi justamente o fato de, a partir de 2024, pode ser que tenhamos uma tributação mais forte dentro do mercado de apostas esportivas. Talvez até possa parar ou não existir mais bônus. então tudo isso com essa questão tributária que pode vir no Brasil, nós resolvemos acelerar o projeto de CryptoBet. Então, aqui está o roadmap no sentido de banca por banca. Você vai entrar e começa na BetSul. Terminou a BetSul, vai na Betano. Terminou a Betano, vai para a galera Bet. Terminou a galera Bet, vai para BetSport.com. Terminou, 31bet.com. E aí você vai caminhando, Golden Bet. São várias bancas. Lembrando, você pode ganhar aqui, tanto sendo o player como pode ser o investidor. O investidor literalmente não faz nada. Ele vai mandar o capital e o player vai abrir a conta. O player, ele não tem que fazer aposta no sentido dele procurar o que apostar. Nós mandamos as apostas. Que jogo e quanto apostar. Então, tudo isso é o nosso time que faz. Ele já manda diretamente a aposta para você. Você vai lá e coloca a aposta. Este é o primeiro vídeo que eu vou mostrando sobre isso. É um vídeo que nós entendemos que algumas bancas não gostam dessa divulgação. Por quê? Porque estamos mostrando como conseguir desafiar a banca no longo prazo. E é um grande problema para a banca entender que no longo prazo, isso aqui, ela perde dinheiro. Porque nós conseguimos fazer aqui uma briga entre bancas, uma briga entre bônus e acumulando capital no longo prazo. Claro, não é um acúmulo ilimitado, infinito. Mas nós estamos tendo bons resultados nos últimos meses. Nós estamos crescendo e aqui eu estou mostrando o detalhe de como é o início. lá no grupo no WhatsApp nós vamos aprofundar ainda mais. Aqui é o primeiro vídeo, você tem ideia do que vem por aí. O link para download eu vou deixar daqui do roteiro, esse roteiro aqui da CryptoBet para você ir caminhando. Lembrando, primeira banca é BetSul, depois a gente vai para a Bethânia e caminha a ordem. Vamos buscando. Só que entrar como player não tem problema nenhum, nenhuma dificuldade. deixa a mensagem lá no Instagram no arroba geantrendline. Me chama lá no Instagram geantrendline arroba geantrendline você chega lá no arroba geantrendline e me envia a mensagem. Quer entrar como investidor também? Quer financiar o projeto e somar para a gente acelerar e ter mais resultado? Pode chamar lá também. Nós vamos ter inicialmente um valor fixo que o investidor já ganha. Óbvio, isto não é ilimitado. Não tem como escalar. O que é que vai ocorrer? À medida que mais pessoas forem procurando para entrem como investidor é claro que o retorno a taxa de retorno tende a cair. Como? Imagina que o primeiro investidor aportou 20 mil reais e ele ganha 10% por mês. Legal, né? Aí chega um outro investidor que quer aportar mais recursos. Mas aí é aquela história a gente não vai pegar capital ilimitado. Então a gente vai ter que fazer um leilão reverso. O que é o leilão reverso? Vai ter que diminuir a taxa de juros. Se pagamos 10 para o primeiro o segundo vai receber 9.9. Então além do ganho normal da aposta que a gente tem no fluxo vai chegar um momento que vai bater teto e o teto é relativamente baixo mesmo não é o teto de muito capital e a partir daí a taxa de retorno para investidor tende a diminuir. lei normal de oferta e procura à medida que a gente tem uma oferta de novas vagas e uma pouca procura é óbvio que a taxa de remuneração sobe. A partir do momento que eu tenho uma oferta de vagas e muita procura aí a taxa de remuneração tende a diminuir porque a gente pode fazer um leilão para pagar menos e obviamente o resultado aqui o objetivo de todo mundo é ganhar então quanto menos nós pagarmos de juros para investidor mais a gente tem de lucro líquido no final da história então feito essa adenda explicando de onde vem o ganho de onde vem o capital qualquer dúvida maior me chama lá no Instagram arroba gean trendline a gente já vai agora evoluir o projeto rodando isso aqui das apostas lembrando que você pode ser um player que vai abrir a conta no seu nome que vai ganhar para ficar fazendo aposta e você pode ser um investidor que vai chegar com capital e alavancar esse projeto que nós já estamos rodando e obviamente tentar ganhar o máximo possível antes que chegue uma tributação muito forte qualquer dúvida mais uma vez arroba gean trendline no Instagram me envia e vamos lá continuar dentro do projeto criptobet e trabalhando também com o token da DMX que vale você conferir aqui o vídeo que eu vou deixar da dmxbet.com que é parceiro que nós trabalha no projeto então terminando aqui confere dmxbet.com o vídeo que eu vou deixar aqui para você clicar e acompanhar o projeto paralelo que nós estamos dentro dessa parte do mercado de criptoativos também com aposta esportiva bons estudos e até o próximo vídeo o vídeo que eu vou deixar o vídeo que eu vou deixar